Música Esse é o Camarão de Fortaleza Quem vai mandar para Fortaleza? A mistura de cajá com cajá Música Vai na farinha É que eu não sei de Tomarina 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 Que cheirinho bom né Cheirinho bom O faro é bom Pra merda Não, isso ai não precisa nem ter faro É E nem ter um faro tão bom que esse todo E outro carro Música 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 Olha aqui, olha aqui Eu vi Até que ela tava com uma velha cagareada Fique imaginando Que alguém dentro daquele carro Eu sei Eu sei Entra lá e o homem sai Não é correndo atrás mesmo Na hora que eu pegar atrás na cor da porta O carro chegasse, o que é que tu quer entrar E eu falo Não, pior se tu entrasse e ele entrasse Pensando que era a pessoa que ia carregar Se levasse embora Não, tá assim A hora dessa que tu tava falando Para agora Eu tinha tomado a traminha Eu não vi o homem na rava tu parou E foi falar que ia tomar traminha Hoje de manhã Não Mas na minha Eu recantei Eu também Eu também Eu também Eu tivesse Eu também Eu também Eu também Eu não me enxergo Não me esqueça Eu ia me enxergar Eu não me enxergo Eu não me enxergo Vem lá, vem do mar de casa, se eu tirar, entra no meio também, olha esse aqui. É, aquele lá também entra. Esse aqui é pior aqui. Tá vendo que eu faço as coisas. Só perde o bugle com emoção e quando a gente olha, tá caindo. Especou de lá. Como faz de tudo. Já tô empilhando lá em cima, segurando e ela derrapando. Ela tava zoando. Zoando? Suando. Olha que a puta tava zoando. Ali foi sério, mano. E agora é uma zoa testa. Menina, quando ela disse, eu vou jogar o coco, eu digo, pronto. E ela inventou a mão pra fora e já vou jogar o coco, não. Olha, tem carro de dentro igual, meu Deus do céu. Acho que é que eu inventei isso. Acabou a peça, viu? Lá em casa sempre tá assim, Jacu. Eu vim aqui na Silva a noite inteira um passo rápido com o outro. Eu tenho uma chance do trabalho, tá chegando. Acho que é assim, ó. Acho que é difícil de disputar. É a mãe só meu pai, só faz lá e ela me corta, não. Mentira, eles são o que o seu livro. É verdade. É. Que rira, cara. Olha, você sabe que é uma coisa? Espera aí. Esse é o original ou não? Eu acho que... É que já teve uma estrada assim, mas... Ah, agora eu não chegava a teste. Papai, não pode tirar o óculos não, que tá muito... Tá. Puxa a saca. Puxa a saca. Tá aqui como tá mais velho. Tá? Não, mas aqui já tava, lembra? Ah, é. Tô achando que aquele lá é o velhinho. Olha. Espera aí, deixa eu ver se essa placa desse carro é do tabu... Não, dá pra não saber. É só o fogo. Não, não é o fogo. Acho que vai não. Vai de ousa assim. É não. Só vai não. Só vai não. Só vai não. Demorei muito. Já não. Tem quase que tem um bagageiro em cima. Tijolado, né? Ah, é aqui. Tijolado, né? Ah, é aqui. Tijolado. Ele tá lá na frente, ó. Ele lá. Olha lá é ele. Viu. Não, né? Enquanto para a gente. Ah! Ah! Tô com água? Não tá em água, hein. Não tem água aí? Não tem água aí? Não dá aí, que essa daí tá mais cheia. Não, a outra que comprou a mão. Tá pior. Tem carro gelado. Tá bem reladinho aqui, ó. Que mentira. Tá vazio. Tá vazio, tá vazio. Tá não dando mais, não. Tem coordenação. Eu tô com dor na escola. Desculpa, né? Vai, vai, você é doido, né? Lá na zona norte. Fio aqui na zona sul. Olha ele. Olha na frente, é ele, ó. O que? O velhinho lá. Uma rocha aí pra pegar isso? Não, agora ele é mole. É? É, não. Agora ele é mole. Essa vez é que ele vai dormir. É agora. Vai dar uma cozinada pra ele. É a vez que ele acaba com a pésar. Tem que ter cuidado. É, é um caban mesmo. É sim. Vou dar uma cozinada pra ele. É, a vez que se caban com a pésar. Obrigado.